Quase 800 mil pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2019 e 2020 por pelo menos 30 dias ainda não sacaram o abono, segundo a Caixa Econômica Federal. O benefício é pago a quem teve nesse período renda mensal média de até dois salários mínimos e estava cadastrado no PISA via pelo menos cinco anos. O educador financeiro Adriano Severo lembra que não é hora de abrir mão desse direito. Priorizar aquelas pendências que têm os juros maiores, como por exemplo o cartão de crédito ou cheque especial, porque essas se encorroem o dinheiro da pessoa. Tem que ser bem rígido, né? Na hora de sacar. Em alguns casos, o valor do abono que foi esquecido pode chegar a 3 mil reais. As consultas podem ser feitas nas agências da Caixa, mas também é possível usar o Alô Trabalhador, que funciona pelo telefone 158, ou então pela internet. As opções são os aplicativos do FGTS, Caixa Trabalhador ou Carteira de Trabalho Digital.